Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Tudo bem com você? Vamos bater um papo rapidão? Quero primeiro pedir desculpa porque ontem eu tentei gravar três vídeos e postar os meus vídeos. O YouTube foi lá e excluiu meus vídeos. Aí fui dar uma olhadinha no Gmail e descobri que se tratava de direitos autorais de uma música do editor de vídeo que eu tinha utilizado. Hoje, pessoal, eu descobri um aplicativo muito bacana, muito legal, chamado Smule. E eu tava cantando com Wesley Safadão, aquela música camarote, mas muito bacana. E aí o próprio aplicativo tinha a opção de você compartilhar com o YouTube. Eu compartilhei, pessoal. O YouTube foi lá e excluiu meu vídeo. Também em razão de direitos autorais. Então um dia eu canto pessoalmente aqui, tá bom? Mas eu quero comentar um pouquinho, pessoal, a respeito de uma notícia que eu tive ontem de um pastor que parece que tirou a própria vida uns quatro ou cinco dias atrás. Isso pra você ver como eu sou uma pessoa informada, né? Que a notícia aconteceu há quase uma semana e eu fiquei sabendo ontem. Eu tenho uma breve lembrança dele de alguns anos atrás e isso me remeteu diretamente à minha infância, né? A minha formação é uma formação evangélica de berço, né? E eu lembrei muito, pessoal, da época da escola bíblica dominical, né? Você veja, a grande maioria, naquela época, não sei como é hoje em dia, dos pais tinham esse costume, né? Domingo pela manhã você ia pra escola bíblica estudar os textos bíblicos. E não só isso, pessoal. Você ia aprender coisas da vida. Então o que você ia aprender lá? Você ia aprender, por exemplo, que quando você fosse pra escola no dia seguinte você não poderia colar em hipótese nenhuma, porque crente não cola. Você ia pra escola, você aprendia que, olha, que você não pode passar cola pra ninguém porque você estaria enganando da mesma maneira. Que você teria que respeitar teu pai e tua mãe porque esse era um compromisso que você tinha consigo, com os teus pais e com Deus. Você aprendia que quando você começasse a trabalhar você deveria chegar cinco minutos antes e sair cinco minutos depois e trabalhar pro teu patrão como você trabalharia pro próprio Senhor Jesus. Eram algumas coisas que você aprendia a tratar com o teu caráter a moldar o teu caráter, a moldar a tua personalidade e essas coisas boas ou más, certas ou erradas, não adianta. Elas ficam na cabeça da gente até hoje. Você aprendia sobre fofoca, que você não poderia falar mal de ninguém. Você aprendia sobre o trato do dinheiro, como cuidar da tua família, como cuidar da tua mulher, como conversar com as pessoas. Você aprendia a sofrer o dano, a preferir sofrer o dano do que causar o mal a alguém. Você aprendia que era importante você dar o outro lado da face, coisas assim do cotidiano. E você aprendia isso, pessoal, para que você se tornasse cada vez mais parecido com aquele a quem você seguia, que era o teu mestre. Em momento nenhum, pessoal, eu tenho essa lembrança que eu lembro das últimas aulas de escola bíblica que foi antes de eu mudar de cidade para estudar, por exemplo, porque na cidade que eu morava não tinha estudo naquela época. Eu lembro assim que era próximo dos 13, 14 anos. As últimas aulas das escolas bíblicas, em nenhum momento, em toda a minha infância, eu não tenho a lembrança de ouvir falar, olha, faça isso que Deus vai te abençoar. Se você for assim, Deus vai te dar uma vida vitoriosa. Deus vai te dar uma vida de sucesso. Não. A ideia era, olha, seja assim, porque assim é o caráter de Cristo. Essa era a ideia que a gente aprendia. E de alguns anos para cá, pessoal, principalmente do meio dos anos 90 para cá, a conversa no meio religioso em geral começou a mudar. As pessoas começaram a associar determinadas práticas, determinados rituais, determinadas oferendas, ofertas, dízimos, votos e sacrifícios, como peças-chave para você mostrar para Deus que você tem fé. E Deus, vendo isso, se sentir compungido, se sentir obrigado a te dar uma força para que você alcançasse aquilo que você quer, o que você queria, o que você desejava. E eu vi uma determinada, essa mudança, pessoal, pegou tão forte, porque eu lembro o seguinte, antigamente a pergunta era, olha, Senhor, o que é que o Senhor quer comigo? Qual é o seu objetivo para comigo? E não, olha, eu estou aqui para negociar, eu vim fazer um voto, eu vim fazer um sacrifício ou eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. É claro que quem tem filho, quem tem neto, quem tem pai, quem tem mãe, eu falo isso por mim, a gente faz qualquer coisa, principalmente se tem relação com saúde, a gente faz qualquer coisa. Se falarem para você vender a casa, você vende, se falarem para você entregar a roupa do corpo, você entrega, se falarem para você entregar a chave do carro que as coisas vão se resolver, você entrega, as pessoas quando têm essa relação direta com a afetividade, a gente faz aquilo que precisa. Mas eu não estou falando de situações extremas, eu estou falando de situações do cotidiano da vida da gente. Então antigamente a gente perguntava, olha, o que Deus quer de mim? Eu lembro na época que eu era jovem, que a grande maioria dos jovens o desejo era se tornar missionário. Lá no interior do Nordeste, para trabalhar com saneamento básico, para ajudar as famílias a instalar a caixa d'água, para fazer, tinha uma tal de Jocum, jovens com uma missão. Nossa, era muito bacana, aquilo era o top da vivência cristã para um jovem. Os jovens que iam para a tal da Jocum davam a impressão que estavam em um nível acima dos outros. Nossa, era muito legal, era muito bacana. E se você não fosse para a Jocum, você ia para a África, né? Depois de formado lá como médico, como psicólogo, como fisioterapeuta, você ia prestar algum serviço voluntário, algum serviço de ajuda humana, porque você queria servir as pessoas e você não tinha tanto interesse em ser servido. Claro, pessoal, que eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo que tenha um projeto, que esteja num ato de fé ali, fazendo lá seu sacrifício, seu voto, etc. Desejo do fundo do coração que dê tudo certo. Mas o que acontece, pessoal? Algumas pessoas, mesmo em silêncio, têm começado a se dar conta, pessoal, que essa modalidade de relação de espiritualidade e causalidade, ou seja, as coisas não acontecem, né? A espiritualidade não é causa de muitas coisas. Então, de repente, as pessoas começam a se dar conta de que, poxa, peraí, mas eu tenho investido, eu tenho feito, eu tenho acontecido, eu tenho procurado, e aquele meu projeto não sai do papel e aquilo não acontece. Isso me faz pensar, pessoal, num dos aspectos da espiritualidade que em qualquer religião, sejam as religiões afro-brasileiras, sejam as religiões cristianizadas, seja o judaísmo, seja o islamismo, a grande maioria das religiões, pessoal, ela tem um 50%, ela tem uma porcentagem de autorreforma, né? Então, é importante, pessoal, que a gente associe a qualquer ato de fé, a qualquer ritual, a qualquer prática, um pensamento interno de autorreforma, né? O que que eu tenho feito pra me tornar melhor? O que que eu tenho feito pra me tornar mais parecido com o meu mestre, ou com aquilo, ou com a divindade a qual eu tenho me dedicado? Então, me parece, pessoal, que esse 50% relacionado aí a autorreforma, ao autopensamento, a você pensar em que você pode ser melhor, melhor pra si, em que você pode fazer pelo outro, servir o outro, parece que tudo isso tem ficado de lado em determinados meios, né? E aí eu acho que isso é tão importante quanto qualquer outra prática, ou às vezes até mais, né? Porque a partir do momento que você começa a pensar em você, na maneira como você age, na maneira como você procede, fica muito mais fácil você construir estratégias pra alcançar as coisas que você deseja, né? E você começa a pensar, inclusive se as coisas que você deseja são as mais adequadas, e você não se frustra tanto, né? Então, nós estamos num período em que as pessoas têm se frustrado muito com as religiosidades, né? Elas têm sofrido muito em relação a isso, porque têm se dedicado, têm participado, têm contribuído, e muitas vezes não vêem o retorno da maneira como gostariam. É por isso que eu acho que é importante a gente investir nesse outro 50%, que é a questão da reforma interna. E às vezes a gente pensar aquele segundo passo, né? Não o que eu quero de Deus, mas o que eventualmente Deus possa querer de mim, né? O que eventualmente Deus possa requerer de mim, né? Porque não importa onde quer que você esteja, né? Às vezes você deseja sair de onde você está, às vezes você deseja ir pra outro lugar, e aí você esquece que foi ele que te colocou aí, né? Qual é o projeto que ele tem pra você aí onde você está? Será que é projeto dele que eventualmente você saia, que você tenha um carro melhor? Beleza, se for, ok. Mas se não for, é importante que você não se frustre em relação a essas coisas. E essa frustração tem feito pessoas muito infelizes e no meio das religiosidades, né? Não sei, pessoal. Foi só uma questão que eu acho que é importante a gente estar discutindo pra que a gente possa pensar até mesmo em como ensinar isso, em como levar isso pros nossos filhos, pras nossas famílias. A gente entender, né, que às vezes não tem relação direta ao quanto você ganha, com o quanto abençoado você é, que não tem relação direta ao carro que você anda, com o quanto Deus te ouve, o quanto Deus te atende, né? Que a gente possa começar a avaliar com um pouquinho mais de precisão essas questões, principalmente lembrando, pessoal, dos primeiros cristãos, né? Onde foram parar os primeiros cristãos? A grande maioria na boca de leão, né? Sendo comido vivo, né? Isso quando não eram incendiados vivos pra fazer tocha. E aí a gente para e a gente pensa o que leva uma pessoa a morrer viva podendo simplesmente virar as costas e sair daquela situação com uma palavra. A certeza e a convicção que elas tinham que o prêmio delas não era pra essa vida. O próprio apóstolo Paulo fala isso, né, pessoal? O que o apóstolo Paulo fala? Que seria um grande engano, seria uma grande bobagem se a fé que a gente tem servisse só pra essa vida. A ideia da fé não é só pra essa vida, né? O prêmio provavelmente não seja só pra essa vida. E provavelmente não esteja nessa vida. Não sei. Não sei. Eu não sei de nada, né, pessoal? Eu sei muito pouco a respeito da minha própria vida, como eu vou saber pra vida dos outros. Mas como a gente tem esse instrumento pra trocar essa ideia, né? Eu queria saber de você. O que você pensa? Gostaria que você não ficasse sentido nem chateado comigo. Se você tem investido, se você tem se dedicado a esses atos de fé, né? Quero conhecer qual é a tua vivência religiosa, se você tem alguma participação. E o quanto isso é importante na vida da gente, né, pessoal? Tá bom? Obrigado por ter me ouvido. Obrigado pela paciência. E a gente se fala na sequência. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.